Provérbios 10, de 19 a 21, fala do poder da língua e diz assim Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor As palavras dos justos não sustentam a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo O resumo aqui é assim, falou demais, vai dar bom dia a cavalo Conversou muito, vai sofrer, por isso é melhor guardar as nossas palavras É uma frase que eu gosto muito, que é o resumo, eu já até disse aqui outro dia Só fale quando falar, for melhor do que ficar calado O texto está dizendo que quando muito se fala, se peca E também está dizendo que quando você fala palavras boas, o justo fala Isso traz sustento para as pessoas, mas que os insensatos morrem pela boca Igual peixe, de tanto falar, morrem por aquilo que falam Que eu e você possamos ser como Deus Deus construiu o mundo com as suas palavras Fez o mundo com as suas palavras Que eu e você possamos construir o mundo com as nossas palavras e não destruir Que eu e você possamos ser sempre loucos por ele Música 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 Legenda por Sônia Ruberti